Em Toledo, a chuvarada fez piorar as condições do asfalto por toda a cidade. Nós falávamos na semana passada aqui no nosso Balanjo Geral, inclusive ao vivo com o prefeito Leonardo Paranho, sobre as condições das pistas aqui de Cascavel, do asfalto de Cascavel com relação à buraqueira. A chuva acabou piorando ainda mais toda a condição do asfalto. Mostramos também Foz do Iguaçu e agora Toledo. Nem mesmo o tapa-buracos na cidade está dando conta de reemendar, de tapar tudo. Todas as crateras que foram abertas aí nos asfaltos, nas ruas asfaltadas de Toledo. E a população, obviamente, que está reclamando também. Eles estão nas principais avenidas, mas também nos bairros de Toledo. Está complicado essa chuvarada e abriu muito buraco aí. Tem que dar um jeito, né? Porque é complicado. A gente está sempre acostumado com uma via boa e, de repente, com essa chuvarada estragou. Tem que ver nos interiores também. Está bem difícil de circular. Os motoristas tentam desviar, mas quando o trânsito está carregado, o risco de acidentes preocupa. Principalmente para os motociclistas, assim como o Valdecir, que vai e volta do trabalho de moto. Olha, é bem complicado. O risco é grande. Eles começam pequenos, mas o tempo passa e, com o tráfego intenso, logo vão crescendo e crescendo. Operações tapa-buracos são feitas, mas, de acordo com os motoristas, assim que chove, todo o material é levado pela água. Além do dinheiro público que vai embora, os gastos com as manutenções nos veículos também passam a ser mais frequentes. Quanto mais solavanco, quanto mais buraco tem... O risco de tapa-buraco seja feito nas nossas cidades, porque as ruas ficaram danificadas muito por conta da qualidade do asfalto e muito pela questão do tempo também, um asfalto velho, antigo, e aí piorou toda essa situação por conta da chuvarada. Então, essa semana, uma força-tarefa em todas as nossas cidades para tapar essa buraqueira toda e evitar acidentes, como nós mostramos já na semana passada. Inclusive, um ciclista ficou gravemente ferido aqui em Cascavel depois que caiu em um buraco desses aí, teve ferimentos sérios. Obrigado ao pessoal de Toledo por mostrar isso para nós.